Eu tinha um Nintendo, Mario World e Mario Kart Até que virei macho e comprei Mortal Kombat Escolhi o Liu Kang, soltei fogo pela mão Depois foi Kung Lao, lançador de chapelão A Sônia é mulher e seu escolho pega mal Prefiro então o Scorpion, só cobra forte em geral E tinha o Raiden e seus raios era ruim, me deu trauma Prefiro o Shang Tsung, o tal do roubador de alma O Jax é o negão que faz a terra tremer Johnny Cage, piadinho, nessas bolas vai bater Depois de muito tempo descobri qual é que eu quero Então desde pequeno escolho sempre o Sub-Zero Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero Sub-Zero, Sub-Zero Eu escolhi o Sub-Zero Sub-Zero, 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 Sub-Zero O Kano era um calor especial, ele não faz Nightwolf, índio velho, tinha o cachimbo da paz Também chegado no fuminho de um smoke muito massa Da onde que tu acha que saia sua fumaça? Com ele ainda tinha outros dois robôs O Sirax e o Sector que só davam caô Pra liberar o Goro, não era bem assim Tinha que matar o Jokan que falava Filipe Depois de muito tempo descobri qual é que eu quero Então desde pequeno escolho sempre o Sub-Zero Sub-Zero, 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 Sub-Zero Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero O Baraka era o pior e era muito apelão Que nem um reptile soltador de catarrão Acendeu em seu cabelo, tinha uma garganta boa Estraga e traficante, é nóis que voa O Motaro dava medo, na real era a fichinha Já a Jardim e o Cabão, quem pegava era a bichinha A Milena dá praxana, a Kitana faz boquete Mas a Chiba é campeã, ao mesmo tempo pode ser Depois de muito tempo descobri qual é que eu quero Então desde pequeno escolho sempre o Sub-Zero Sub-Zero, 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 Sub-Zero Sub-Zero, Sub-Zero, Sub-Zero Eu escolhi o Sub-Zero 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 Sub-Zero